Fala galerinha, beleza com vocês? Hoje eu vou mostrar que vocês podem sim ter alfaces plantar na sua casa galera. Olha isso aqui. Há uns 20 dias atrás, 15 dias atrás, eu mostrei elas aí num shorts. Olha o tamanho que elas estão galera. Em caixinhas de feira. Caixinha. Simplesmente, olha só, dá pra ver aqui. Eu forrei com um plástico, tá? Furei todo ele, lógico, para escoar a água, tá? Coloquei a terra aí normal. Pode ser aquelas terras de saco. Custa uns 15 reais aquele sacão de terra nas casas que vende de jardim aí. E é isso aí. Ah, mas eu não tenho caixinha de feira. Olha só onde eu plantei aqui. Garrafa de candida galera. Só cortei aqui e plantei. Vai também. Ah, não tenho candida. Lata de tinta. Também. Olha só. Latinha de tinta aí também. Vai que vai. Aqui nesse, ó, tem quatro pezinhos. Já tá quase na hora de colher galera. Então, olha isso. A minha produção. Aqui é rúcula, alface lisa e alface tipo americana, né? Que não fica aquela bolinha quando a gente planta assim, orgânico. E aí que é legal. É orgânico galera. Peguei também aqui uma carriola usada também. Também forrei com uma telinha. Tenho furinho para escoar a água na carriola. Tenho alfaces e cebolinha galera. Essa cebolinha que a gente compra no mercado com a raiz, aí só corta aqui que eu usei e plantei a raizinha. Brota tudo de novo. Aqui feio uma ruda, que já pegou também, já tá grudada. E é isso gente. Dá para aproveitar todo o seu pedacinho de terra se você mora em apartamento. Pendurar na parede essas caixinhas. Porque não escorre terra aqui, porque você forrou, tá? Então, drena só a água mesmo. Não cai a terra, tá? Então, dá para você ter aí no seu apartamento, num lugarzinho no seu quintal aí, super bem. Também plantei aqui galera, que eu tenho tomate no balde. Balde. Sim, num balde rachado, plantei tomate. Tá aí a produção. Já cerquei meu bumbu e só terra. E tá aí o tomate. Amarrei ali, mas precisa amarrar mais um pouco aqui a outra ponta. Começou a sair outro cacho. Já posso amarrar mais para cima lá. Olha que beleza. E tudo orgânico galera, olha que maravilha. Tenho aqui também, ó, manjericão. Tudo vou plantando nos vazinhos. Aqui no outro balde rachado também, erva cidreira. Tenho ali em cima, ó. Aqui é a caixinha de areia que era do meu gato. Não usou mais, que ela cresceu. Plantei hortelã. Então, gente, não tem... Olha a outra caixinha aqui, tem a minha babosa, ó. Não tem desculpa para não ter... Aqui é boldo, ó. Do antigo penico do meu filho. Também fura embaixo. E uso para plantar aí. E é isso, gente, ó. Lá tudo lá... Latinha e etc. Dá para usar tudo aí. Beleza? Fica a dica. Façam a sua hortinha aí em casa. E ela está aqui, ó. Em cima de uma mesa antiga. Que tiramos a pedra aqui. Aquelas mesas de ferro. Quadradinha, pequenininha. E colocamos uma grade em cima. Você pode colocar um pau aí. Alguma madeira aqui. Aqui é uma grade, ó. E coloquei as caixas em cima. Então, ela está suspensa aqui do chão. Então, é isso, galera. Um grande beijo para vocês. Tenham a sua hortinha em casa aí. Que não tem desculpa para não ter uma hortinha aí, tá? Beijocas!